A Academia do Claretiano Centro Universitário, aqui de Batatais, realizou um treino solidário onde todos que participam, fazem atividade física aqui, tiveram a oportunidade de fazer uma doação e nessa manhã aconteceu a entrega dos alimentos. Bom, Rodrigo, você esteve aqui no dia que a gente fez o evento, né, umas duas semanas atrás incentivados pela Prefeitura de Apostolado e sensibilizados por esse movimento em relação às vítimas do Rio Grande do Sul, a gente fez uma ação em que as pessoas poderiam trazer o alimento físico, né, um quilo de alimento não perecível, ou realizar o depósito direto pelo PIX da Prefeitura de Apostolado. E devido ao fato que a nossa campanha conseguiu uma quantidade significativa de alimentos físicos, a gente resolveu direcionar parte desses alimentos para as entidades aqui de Batatais, né, e é o que está acontecendo hoje, a gente está fazendo a doação para o pessoal e eles estão levando o alimento para o local. Importante para vocês esses alimentos? Ixi, vem em um bom tempo, né. Todo claretiano tem essa abertura de alma, essa abertura para o outro, porque isso é próprio do claretiano e quem trabalha e quem está envolvido com o claretiano. Quando que a gente poderia imaginar que a academia poderia fazer algum trabalho em prol das pessoas mais necessitadas? E justamente onde que a gente menos espera é que faz uma atividade tão importante e tão interessante como essa, e que deu um resultado impressionante. E isso mostra como todos nós podemos participar realmente. Eu queria agradecer muito, em nome do claretiano, o gesto de solidariedade de todos aqueles que trouxeram, cada um um pouquinho, mas que faz uma grande diferença para aqueles que vão poder se alimentar e consumir esses produtos que daqui partiram para as casas e para a comunidade Divina Misericórdia. Música